envolvendo um VLT foi registrado neste último final de semana em Maceió, pedi para a produção colocar aí as imagens, nesse acidente ocorrido, nesse final de semana, envolveu aí no VLT uma caminhonete, e uma caminhonete, produção, o outro vídeo, esse é do acidente, isso mesmo, pronto, vamos lá, produção está colocando aqui, é o acidente do VLT com a caminhonete ocorrida em Maceió, ali no bairro ali, próximo ao Jaraguá, essas foram as informações, uma caminhonete que ficou presa, né, nos trilhos do VLT, nesta foi, nesta, aliás, foi nesta segunda-feira, no caso, ontem que ocorreu esse acidente, ali na avenida Volte Anania, no bairro do Jaraguá, em Maceió, graças a Deus, ninguém ficou ferido, imagina o local, né, gravado aí por motorista, quem transitava na região, mostra, porque o veículo ficou aí com uma das rodas presa no VLT, testemunhas relatam que o motorista, que não foi identificado, teria tentado realizar uma manobra aí, arriscada, já são dois acidentes que estamos relatando, é, no início agora desse mês, né, nós relatamos há poucos dias aqui, um, é, um acidente envolvendo aí o VLT e uma motocicleta, o rapaz ficou também preso, aí embaixo do, do, do VLT, ele foi resgatado, levado, é, e levado aí para o HGM, e hoje nós estamos agora divulgando mais uma vez, outro acidente envolvendo o VLT, é, agora, envolvendo aí uma caminhonete, as testemunhas que estavam ali no local, é, naquela região, e no momento ali relata que o motorista da caminhonete foi negligente, né, tentou aí fazer uma manobra, é, irresponsável, quando se trata de uma manobra, é, ele tentou passar, né, porque se há os sinais sonóricos, tem a buzina ali do trem, então assim, ele insistiu, o tempo não deu, e aí acabou aí se envolvendo nesse acidente, graças a Deus que o motorista não ficou ferido, né, nós não temos informações, é, de vítimas, é, do momento do acidente, se tinha mais ocupante aí, nesse, nessa caminhonete, nós não temos mais informações, mas graças a Deus, é, ninguém ficou ferido. Agora nós vamos...